Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, se você trair Nada bem, namorada, não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê essa, Marília Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim Deus o livro é bom Deus o livro é bom Acontecer isso comigo Gente Só esse compositor Tem coragem Se o homem me trair Não me conta Não, não é o amor de Deus Eu não quero saber Coração bandido Coração bandido Coração bandido Esse meu Coração bandido E eu não vou mais te esconder E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Não pensa não, não pensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Tá doido? Oh, paixão! Vem passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito E veio tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Cê vê qual é a pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prova da cor E você me vê assim Em troca de calçada Só que a moda é muito mais Do que o dojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 e me disser E hoje você me vê assim Em troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Ela me abraçava e não me apedrejava Troca de calçada É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Cê vê qual é a pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prova da cor E você me vê assim Em troca de calçada Só que a moda é muito mais Do que o dojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 e me disser E hoje você me vê assim Em troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim Em troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Desculpa o meu tom de voz É que não estamos a sós Tô falando baixinho Pra ninguém sacar minha intenção Então é o seguinte Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto E você gritar Eu não Tô de palhaçada Vamos lá pra casa Fora que o cavofo hoje é braza E nesse tanto de cor Eu me arrisco até na compra a mão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear O que? Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Que hoje você tá aqui em casa E não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Melhor assim Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Fora que o cavofo hoje é braza E nesse tanto de cor Eu me arrisco até na contra mão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Eu não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Fala baixinho como pra minha suíte Altos fetiches Já imagina a gente ligado no 220 Tomando vinho Hoje você amor Vai ser minha taça Pode ficar em paz e relaxa Meu amor você está aqui em casa Só não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não me enjoar Pode deixar que eu não vou exagerar não Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Você que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você que não deixa de viver Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram! Obrigada! Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Mudou nada Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Vamos resolver Saiba quem te quer Morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Em orgulho Morro de saudade Já levei essa velha casa Falou tudo Eita! Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Fala o que esqueci Não é bem assim Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outra pensando em mim Ai, credo Sigo com outro na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo Eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança e velho É Infelizmente As pessoas que se submetem A essa situação Entendem E assim Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Amante Não usa aliança e velho E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Amante Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança e velho É, já tá ficando chato, né A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você Isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Aquearão-me Aquearão-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te pedi Aquearão-me Aquearão-me Ei, gente Marilha Medusa Obrigado Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Aquearão-me 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 Dizendo ainda te amo Aquearão-me É alguém que sabe que eu te perdi Aquearão-me Aquearão-me Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Aquearão-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearão-me Aquearão-me Joguei As nossas portas estão chegando Marilha Medusa Chegou Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E eu Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo Poucos metros quadrados virou um labirinto Bonito não é nem chegar aos pés Do conto de fadas que a moça sonhou Não foi por querer Foi por convencer De tanto forçar Ele se acostumou Não soltou Água mole na pedra bateu De tão dura a pedra cedeu Ela achou que era amor Ele achou confortável Não foi por amor Foi aquele domingo De cama vacia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Pressão da família Foi tudo menos isso que chamam De amor Não teve pedido Nem grata marcada Nem quer casar comigo Nem beijo na estrada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por convencer Ah, 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 ah Água mole na pedra bateu De tão dura a pedra cedeu Ela achou que era amor Ele achou confortável ficou Não foi por amor Foi aquele domingo de cama vazia Saudade dos filhos da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Prestão da família Foi tudo menos isso que chamam De amor Não teve pedido Nem data marcada Nem quer casar comigo Nem veio na escada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por conveniência Ah, 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 ah Não foi por amor Foi por conveniência Ah, 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 ah Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 ei Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E ei, vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E ei, 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 Nosso amor envelheceu Tá resmungando pelos cantos Já tô com vergonha de nós Vejo a cara que estão nos olhando Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume entre os dois Não vá dizer que eu não falei depois Envelheceu, perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos Brancos Envelheceu, perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos brancos Mas ele fica novo Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume entre os dois Não vá dizer que eu não falei depois Envelheceu, perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos Brancos Ele envelheceu, perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos Brancos Ele fica novo Envelheceu Envelheceu A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Boa vista Aqui não Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Só vocês assim ver Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marilinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Lindos! Essa é boa pra caramba! Essa é a minha predileta das inéditas Oh, vontade! Maraísa! Coréola e teu brilho Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu espero Eu espero As vezes sinto sua falta Mas sei Estou na direção correta Estou na direção correta Uma vida a mais Uma vida a mais Uma vida a mais A recompensa A recompensa que eu sempre sonhei A recompensa que eu sempre sonhei Uma vida a mais Uma vida a mais Uma vida a mais Eu ainda me encontro Uma vida a mais Rapaz, eu sei que te contar um negócio Eu acho que você não lembra não Marília, sabe por que vem nós Duas na balada, né não? Maraína fica de santa Mas não sei não Estou me olhando, viu? Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida A perna pambiou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o caçom Derrubou a caixa de som Pra varia Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte Eu não deixei Já tava tudo Rodando Rodando De outra rodada Amiga Você tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Você tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Amiga Você tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Você tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Ai, ai do céu Tomou vergonha, Marília Nem falou que era eu Eu acho que era bom Se não era eu Então era uma da índia O que aconteceu, gente? Qual é a sua história aí? Diz que aguenta Vivida Tomou duas seguidas Pernas Bambiou Ainda não lembrou Vou te falar Vou refrescar Sua memória Tentou agarrar o caçom Derrubou a caixa de som Pra varia Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex Da sua sorte Eu não deixei Já tava tudo Rodando Rodando Pediu outra rodada Amiga Você tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Você tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Amiga Você tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Você tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Marília Eu fiz isso mesmo Maiara Você tava bebaça Gente eu não lembro Mas foi bom Maiara Você tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Marília Você tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Você tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Falando em saudade De novo eu acordei Pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo Pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Tá nos traços do sorriso Deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai 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 Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 ai. Falando em saudade, tá aqui comigo a sua medade. Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depressa, luto absoluto sem beber Sem comer, minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Depressa, luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depressa, luto absoluto sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Depressa, luto absoluto sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Solidão, pós-término, traumático Solidão, pós-término, traumático No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Eu tenho ciúme demais de vocês Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra É uma silveira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra A verdade é que amante não quer ser amante Sabe por que fico mandando mensagem querendo te ver? Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém Oh que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, 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 vem Vem, vem, vem Apaixonadinho Você me deixou apaixonadinha Você me deixou apaixonadinho Que lindo Que isso, Salvador Apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Me fica perto aqui do seu pretinho Eu sou a satana De tábua da feminina Salvador Marilha Mendonça Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Se eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria Ai, Natal Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Eu te conheço bem Eu te conheço bem Faz assim Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Você é o terceiro que me perdeu Mas assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Mas assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Mas assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em conto de fada Não adianta vir com bacharia Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Tá proibido de entrar Morreu 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 Música Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me dão E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a culpa é sua por ter esse sorriso Sem você a vida não continua Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você